Paz do Senhor em Deus Amém Então o Senhor assenta por favor Quero agradecer a Deus Uma vez mais Pela oportunidade que Ele nos tem dado Para estarmos aqui cooperando No trabalho Com os morantes Para agradecer a Deus pelo pastor Samuel Mão de Té Mão Osvaldo Que estão na coordenação deste trabalho Abra comigo a sua vida por favor A primeira carta que Paulo escreveu Nos coríntios Ontem de uma forma muito especial A nuvem invadiu a casa O templo Deus de uma forma muito clara Usou a vida do nosso pastor Para falar Aos nossos corações Sobre a preparação do templo Sobre a organização Sobre tudo Que precisava ser feito E quando aqui ontem Eu estava ouvindo esta palavra O Espírito Santo me visitou Naquele canto ali De uma forma muito profunda Irmãos Irmãos Com muito temor e tremor Eu quero falar esta palavra Que Deus pôs no meu coração Primeiro porque Sentado ali O Espírito Santo Falou ao meu coração A nuvem da glória Chegou na casa Mas eu quero te explicar Por que que alguns sentiram A nuvem da glória E outros não A nuvem chegaram E outros não Sentiram a nuvem chegar Por que que uns sentiram A presença E outros não Sentiram a presença Por que que uns glorificaram E outros não Glorificaram E eu quero aqui De uma forma clara E objetivo Entregar para os irmãos Esta palavra Porque se nós estamos Aqui gravando Dizendo que Velho Tudo está preparado Nós precisamos Ter certeza De que realmente Está tudo preparado Mesmo Capítulo 1 Da primeira carta Que o apóstolo São Paulo escreveu A igreja de Coríntios Nós estaremos lendo A partir do versículo De número 10 Ao versículo De número 13 Glória ao nome de Jesus A primeira carta De Paulo aos Coríntios Está vindo no primeiro Versículo de número 10 Ao versículo de número 13 Que está escrito assim Rogo-vos, porém Irmãos Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que digais todos Uma mesma coisa E que não haja Entre vós Dizendo que Sejais unidos Antes Sejais unidos Em um mesmo sentido Em um mesmo parecido Porque a respeito De vós Irmãos meus Me foi comunicado Me foi comunicado Deus da família De glória Que a contenda Entre vós Quero dizer com isso Que cada um de vós Diz Eu sou de Paulo E eu de Apolo E eu de Céu E eu de Céu Está Cristo dividido Está Cristo dividido Foi Paulo Nocificado com vós Ou fossem batizados Em nome de Paulo Amém irmãos Quando O nosso irmão Peté Nos passou o tema E nós começamos A ler o texto E é óbvio Orar ao Senhor Pedir a Deus Que tivesse misericórdia De nós Nós encontramos Nessa parábola Que o próprio Jesus Aqui estava falando No Evangelho De Jesus Cristo A qual Lucas escreveu No capítulo 14 Verso 17 Que é tema Dessa festa Nós encontramos Jesus agora Falando de um assunto Muito profundo E percebe Que ele começa Trazendo Um assunto Que era Que costume Acontecer Naquela época Pois Todas as vezes Que era organizada Uma festa Primeiro Enviava-se Um convite Comunicando Que ia acontecer Uma festa O convite Era confeccionado O Zé Saia Para empregar Anunciando Que aconteceria A festa A próxima Data Da festa E quando Aproximava-se A festa Enviava-se De novo Um convite Avisando Que já Tudo estava Preparado Para acontecer A festa Mas percebes Que as cartas Foram endereçadas A três convidados Especiais E essas cartas E essas cartas Quando foram enviadas Fez Foi por intermédio De Moisés E os profetas E os profetas Eles receberam A rejeitar No capítulo 14 Seus nomes Confirmaram-se Na lista E terem certeza Ao certo Estaremos lá Pode falar Para o seu senhor Confirmar o meu nome Na lista De convidados Estaremos lá Pois bem Passaram-se o tempo A festa Estava sendo preparada Aproximando-se O período Da festa Acontecer Olha o que acontece Mais um convite É enviado E foi para os mesmos Três convidados Especiais E quando chegou O segundo convite Dizendo Ei Já está Tudo preparado Entenda que O senhor Ele diz Está tudo preparado E aí Eu comecei A observar O texto Que está escrito No evangelho De Jesus Cristo Segundo Jão escreveu Capítulo 14 Ele disse Eu vou para o meu bairro Eu vou preparar O lugar E quando eu preparar Esse lugar Estiver pronto Eu vou voltar Para que Ele vai lutar Vou voltar Para buscar vocês Para onde eu estiver Esteja de nós também E aí Entenda que Agora o segundo convite Chega E o primeiro homem É outro Já envolvido Até o pescoço Com as coisas Dessa vida Dá-se uma primeira Desculpa Espadavada Comprei o terreno E não poderei Estar na festa Porque eu tenho que ir Ver como que é o terreno Se o terreno É planho Se a terra é boa Para plantar Se a terra é boa Para a agricultura E a pecuária Já estava Já estava Já estava em mãos Desfalecido na fé E a esperança De que a festa Seria gloriosa Mas percebe Que no versículo 1 No capítulo 14 Que Lucas escreveu Lucas Ele escreveu E Jesus falando Ele fez questão De dizer Para ter parte Do reino Na ceia Tem que comer O pão Que é o povo De Cristo Quem não come Do pão E não quer Mudar Se não tem parte Como é Aí vem essa Desculpa Espadavada Que usava no texto É me faz Por excusar Tenta me desculpar Lá para o seu senhor Porque eu havia Confirmado a minha presença Mas agora Eu me envolvi Com a compra Deste terreno E eu estou Distumbrado Com esse terreno E preciso ver Como é que é Se a terra é boa O segundo convite Chega Há um homem Irmãozinho Entenda Que ninguém Vai comprar Um terreno Sem nada Descredo Você vai comprar Alguma coisa Que você não viu Tem gente Que compra coisa Na internet Toma tombo Toma caloto Fica depois Reclamando pro compro Você vai comprar Uma coisa Que você nunca viu Que você não sabe Você vai chegar Para você É verdade Você vai comprar Você quando quer Comprar uma roupa Você não pensa Marechal Vai lá na loja E quer ter um tete a pé Com o vendedor Quer pegar na roupa No sapato Vai olhar E dizer Esse aqui é louco Vou levar Agora Agora vamos Agora vamos ver Uma coisa Que você não viu Olha Desculpa Todo mundo Comprar o terreno Via internet Se fosse hoje E eu vou ir lá Ver como é que é o terreno Para depois Eu ver se dá medo E eu vejo De ceia E não era uma ceia Porque era a grande ceia Aí o outro convidado Ele recebe O convite também Ele diz Me faço por excusado Lá do seu senhor Porque eu comprei Uma junta de boi E não poderei ir Porque eu tenho que ver Com o que são os bois Mais uma Desculpa Espanhola Envolvido Com A atmosfera Terrena E financeira Para comprar Uma junta de boi Para na terra Ele precisa também Ver como é que é os bois Porque se ele Comprou Uma junta de boi Tudo aleijado Tudo banco Tudo que não Você trabalha Para levar a terra Não tem quanto É só isso aí Que desculpa é essa Mas ele já havia Dado a sua palavra Lá atrás E é por isso Que eu amo a Bíblia Quando o próprio A palavra de Deus É clara quando diz A palavra de um homem De um crente É sim Sim Não, não O que passa dali É procedência Então nós precisamos É palavra O que eu falo aqui hoje Eu preciso sustentar Até amanhã Eu não posso ficar Dando voltas Ou giros Ou desconversando Daquilo que eu falo Eu tenho que ter firmeza No que eu falo com você Não é? Dá a palavra Pelo menos Glória a Deus Eu não posso ficar Globalizado Nesse movimento E não ficar inventando História Não Parar com esse negócio De muito caô Na igreja De muita mentira Muito levo levo Isso é verdadeiro O que a gente fala Se é sim É sim Se não É não Pronto Acabou Foi Fica inventando Desculpa Para tentar enganar Quem? Então o rejeito Então o pastor Mas não enganar O dono da serrada Que é o Cristo Não pegou O terceiro Irmão Eu não Eu não Eu não consegui entender A desculpa Ter esse terceiro convidado Frego O terceiro convidado Recebe o convite Quando ele abre E vem e diz a festa É já Lembra que você Então virou a presença Lá atrás Sim Nossa Mas agora não dá Casei Doi nua de mel Não vai dar Não vai dar De jeito nenhum Festa Foda Foda não Que desculpa é essa Aí quando nós começamos Irmãos a observar Ainda mais do que Nós entendemos que O dono da festa Não estava chamando Aqueles três convidados Para um acampamento De trabalho Ou para um piquenique Qualquer Estava convidando Para a grande ceia E percebe-se Que quando fala-se de ceia Nós estamos falando Naquele dia Na entrada Triunfal da igreja Nasce o momento Com Jesus Quando ele falará Para aqueles Que sumirão Vinde Benditos de meu pai Entrai para as bolas Irmão Para tomar a grande ceia Jesus não vai estar Convidando Aqui irmãos Para um evento Para uma noite Para uma noite de pizza Ou uma noite de barroço Uma noite de doce Uma noite de picolé Uma noite de sorvete Não Jesus está dizendo Eu estou convidando vocês Para uma das maiores festas Que acontecerá Porque o momento Vocês estão negociando O que vai acontecer Talvez vocês estão perdidos Envolvidos Com toda essa papagaiada E vocês estão entendendo Até agora Que desculpa é essa E aí É que entra O que é Lir aquele texto Que Paulo falou Para a igreja de Coríntios Quando começamos A nos envolver Muito aqui nessa terra Uns começam a falar Chimolete E outros simolete E aí Começa uma lavela danada E começa a acontecer O que? Uma casa dividida Pessoas que moram Embaixo do mesmo tempo Eu estou falando Da igreja Que acertam-se Na mesma Do mesmo pai Que come O alimento Que o mesmo pai Fornece Mas que não consegue Se entender Não consegue Ter comunhão Com os outros Não consegue Olhar Nos olhos E expressar O sentimento Do mesmo a lei Eu vou entregar Tudo aqui Nossa inocência não Mas eu recebi Uma ordem de Deus Porque casa dividida Não sente glória Casa dividida Não sente presença Não sente Paulo estava dizendo Para os irmãos Eu já sei Que no meio De vocês Está tendo Esse problema E está terrível Jesus não consegue Se entender Ora Não foi ninguém Quem aí Que morreu por vocês Para onde Essa casa está aberta Porventura Jesus está dividindo Arrachado no meio Porventura Jesus fala Dois em Roma Ele falou muito mais Do que dois Mas eu estou dizendo Hoje é aqui Será que ele está Arrachado no meio E dividindo Para nós Se calmos Alvando Cada uma coisa Sentindo cada uma coisa E acaba que na verdade Ninguém está sentindo Mais nada Por ninguém Por se multiplicar E me dar O amor de muitos Se esfriará Oh Como eu queria Nessa noite Que ó Prepara-te Olha Israel Para de que me pares Com o Senhor Teu Deus Não tem glória Na casa Irmãos Escute Que eu vou dizer Como eu tenho Casa Irmãos Eu estou falando Com a guia A realidade Chegou Até Paulo Fui na porta Da igreja Oi Eita Agora Suas caras Paulinas Ele exaltou O povo E ele dizia Eu não estou Dizendo Que vocês são Obrigado Todo mundo De um ano Geral Pensar E falar A mesma coisa É óbvio Haverá Divergências De opiniões E ideias Porém O nosso Cristo Que foi cantado Aqui Que é o que a peça Nos ensina a trabalhar Ele está nos ensinando E precisamos Trabalhar Mas ele orienta Um se orienta Outros de forma Diferente Não A orientação Dele é única É absoluta É única Ele não vai Orientar Dois pontos Diferente Não É um Pouso Só Vim Porque já Tudo está Preparado O Senhor Que convidou Ele disse Já está Preparado Eu tenho certeza Do que eu estou Falando Porque se não fosse Assim Eu já não teria Dito pra vocês Não foi isso Que Jesus falou Se não fosse Se não fosse Assim eu Não teria Dito Ele estava Afirmando Jesus Jesus Não te culpinhou Quando ele disse Que estava Indo preparar Um lugar Para levar A igreja Ele estava Dando certeza Porém Essa certeza Precisa existir No nosso coração Que só Subiremos Aos céus Quando nós Repararmos Tudo que ainda Precisa Reparar Que basta O pastor disse Aqui ontem E o irmão O tempo Precisou Se preparar Prato Ouro Proso O gasofilácio O local A propiciação Tudo no tempo Irmão Mas dentro do tempo Precisar Existir O mesmo sentimento E o mesmo Parecer Para que a glória Pudesse invadir Na casa Pois não Jesus Não tem que dizer Que o mesmo Mal Uma linda De glória Uma presença Sobre nós Temporária Não irmão O desejo De Deus É que a nuvem Da glória Vá na casa E permaneça Vai durando Vai durando Vai durando E que os crentes Sejam cheios Avelã e a batamento Me adianta Pular de hoje Ou em amanhã Ou daqui a pouco No final do culto Eu ficar emprestando A minha boca E meu coração Para aniversário Não irmão Eu vou falar Fala 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 Por que que o Espírito Santo Naquele canto Está organizando Ali com aquele Brincodão dele Quando o Espírito Santo Falou bonito E sabe por que Um sempre Outros Não Porque ele Todos trabalham Para o bem Do conjunto Num todo Alguns trabalham Para beneficiar Uns e prejudicar Outros E aí Eu vou falar É verdade Meu Deus Ele tem foco Olha Eu vou adeus Pela vida do natalício Pelo testemunho Porque Jesus me tirou De lá também Se ele nos tirou De lá Não foi pra gente Ser mais Por meio da multidão Foi pra gente Fazer a diferença Foi pra nós Pedirmos a igreja Se tem gente Dividindo Se tem gente Querendo separar Se tem gente Querendo fugir Nós precisamos Chamá-los A atenção E dizer O que ele Quer só A cabeça É a alma Só Não perdo A cabeça Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eles cantaram Que ele é a cabeça Que ensina a gente Trabalhar E aprenderam O mestre Melhor do que Jesus Ele dá a diretriz Certinha E quando ele dá A diretriz Ele já sabe Até quem é Que vai sentar Na mesa Vai comer o pão E no final Vai Entendeu No final Vai dar um beijo Nele Vai pegar Umas meras Coetas Olha pra onde O homem chega Quando ele se enrola Com as coisas Aqui dessa vida Aí ele venda Ele estupre Só na palha Olha eu não vou Na festa Na cena Porque Fulano Não me chamou Fulano Não fez Como devia fazer O mestre já Vinha a carta Lá atrás Os profetas Já haviam vindo Noisé Já tinham feito Um trabalho tremendo Conduziu o povo Eu sou um povo Eu sou um povo É assim que a gente Faz acesso Sou crente Há 300 anos Na assembleia Mas continuou Fazendo tudo errado Eu quero Faz 200 anos Esse departamento Mas continuou Fazendo tudo errado Aleluia Ainda não entenderam A propiciação Ainda não entenderam Que o velho Ser para nada Não ser para mais Ainda não entenderam Que Jesus morreu Na cruz Rescubou o terceiro dia E onde ele está Sem nada de renda Não Deixa eu fizer isso Aqui pra você Pega o que crente Não vai te dar Passa a porta Vai entrar na volta Não Não Você confirmou A entrada Ferte Mas o segundo convite Já está aí O segundo convite Está tão mais perto Do que nós pensamos Foi como Paulo escreveu A carta para os romanos Ele disse Gente Vamos conhecer o tempo Vamos despertar no sono Sabe por quê? Porque a salvação Estava mais perto de nós Do que antigamente Quando nós aceitamos O realismo Ou seja Paulo já estava Irmãos falando Que há Uma coisa que vai acontecer E a gente Estou escrevendo Que os erros Filhinhos É já a última Irmão Então por que Você ainda está Protelando ainda Para liberar o perdão Para parar de ficar Calumniando Para parar de Vigar a sua briga O que é que você está esperando Para se acertar Para irmão do seu lado Para irmão que está Do seu lado Para de ficar Falando besteira Se acerta com o seu dirigente Se acerta com o teu pastor Com o teu líder A caixinha de promessa Está aberta Que louco irmão A caixinha de promessa Está aberta O céu está liberando A promessa Quer avançar Quer chegar lá Então pelo amor de Deus Senta para dentro do tempo Depois que foi afirmado E começa agora Para fazer jus Na sua presença Até todo o tempo Faça jus E que você de fato Recebeu a glória E a glória já está aqui E que você não é um desses aqui Presta atenção Os três receberam o convite Fizeram Aquele nó que horas Aí Jesus Como ele é tremendo Ele fez questão Falar que você é bem Porque os irmãos lá Não quiseram vir não Eu salvei eles Tirei do forró Tirei da macumba Tirei do espiritismo Tirei do tráfico Dei o banho Dei meu espírito santo Dei dons espirituais Aleluia 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 Fiz a tabirada de gente Levantei ele como coordenador Levantei ele como coordenador Levantei ele como coordenador Que não vai dar para entrar na ceia Que conversa é essa? Então faz o seguinte Se eles não querem Deixa comigo Sai por aí afora Vai no DR Vai no São Pedro Vai no Calux Vai toda quebrada De seu Bernardo E convida os aleijados Os mandos e servos E os reciclados E convida E fala que o Senhor Já preparou a ceia E não é só quem tem Que disseram que vão entrar Vão entrar Que eu vim para buscar Porque o filho do homem Não veio para buscar e salvar Ele veio para salvar Aqueles que haviam se perdido Irmão Ele veio para buscar Essa galera Percebe ele Eu sou um fulano e tal O pastor Ele me separou E foi só eu E eu fui privilegiado E aí? Sabe em que eu estou dizendo? Porque vocês Vem a plantão de Jesus Enviou 70 homens Para orar Pregais Sabem o homem Evangelizar Eles foram Fizeram tudo Virado do dia Voltaram o cheque Se tivesse Facebook Na época Irmão Cordida para lá Compartilhamento para cá Coisa e tal E tal coisa Aí eles voltaram Jesus já sabia Irmão Eles voltaram Jesus Volta Foi um Pra Como disse os irmãos Estão postando no Facebook Agora Foi Paulo Aí Jesus olhando para eles Eles cheiram de pouso E cheiram de marra Porque demônios saíram E enfermos foram curados Pregados Tudo aconteceu Aí eles olharam E eles Estamos naquele jeito Jesus olhou e disse Vocês estão se atingindo por isso Por isso Vocês devem se alegrar com o tempo Todo de vocês Escrito no livro da vida E diz Ele vai passar Pregação vai passar Ei Não deixa eu dizer A fama vai passar Vai A evidência também vai Mas Jesus vai dizer Eu quero que você participe da meseia Para o seu nome Aparecer Escrito no livro Da vida Jesus Deixa eu curtir minha mão de mel quietinha Deixa eu construir uma carroça boa Uma charrete boa Pra esse boi Saí rodoviando Com meu maquinário Na terra Aí pra terra ficar boa E crescer a semente Quando você ficou muito boa Jesus Olha que terreno é bom Senhor Senhor Deixa eu cuidar aqui Que tem até pra construir Uma igreja maior aqui Aí Jesus olha e diz Olha Deixa eles pra lá Falou no céu Deixa eles pra lá Não tem problema não Pode chamar aí Chama todo mundo Chama todo mundo Chama Pode chamar Pode chamar Chama anônimo Chama quem está aqui De lá do Viacuco Chama quem está na maldade Na soberana No sacolão Chama quem está lá em cima No morro Metendo troca Convida eles Sabe por quê? Porque a minha especialidade É essa É salvar o homem É libertar o homem É mudar a vida do homem É dizer pra homem Já está preparado Só basta você Prevadecer no caminho Aí irmãos Percebe Paralelo aqui O Simão O Simão da igreja O Simão da igreja de Coríntia Estava ali interessado Preocupado Que era Jesus O dono da salvação Estava todo mundo Empolgado Porque o Paulo Pregava muito Pregava tudo Quebrava Carabaco Grego E aí Fala Arte E aí Vinha a polo Cheio de Deus De louco É Vinha a serros Aí Ficava todo mundo Naquela Eu gosto mais Da pregação De palma Se a bola voltar lá naquele trabalho Eu vou lá Se Cefas voltar também Eu sou fechadinho com Cefas Mas ninguém dá a fechar com Jesus Estava todo mundo esquecido do mestre Estava no quarto dos dias de hoje Em que muitos estão aqui Mas não estão Em que muitos Parcam doze de que é Mas não é Eu não queria Jesus falou Eu sei as suas obras Tem nomes que vivem Mas está morto Mas já está tudo preparado lá E aqui? Você pode até lugar a veste Você pode até mudar o hino Você pode até mudar algumas coisas Mas se dentro de você ainda Existir uma casa dividida Não tem jeito Experimentar a glória Experimenta a glória Quem tem o mesmo parecer Experimenta a glória Quem tem uma mesma fala O que fala hoje Fala amanhã O que fala amanhã Fala depois da manhã O que fala depois da manhã Vai falar depois também O que fala na segunda Sustenta até no domingo O que fala no domingo Ele vai sustentar na outra semana E assim vai seguindo E com todo o Cristo Vai olhando lá de cima E vai dizer Esse aí não é de Paulo Esse não é de Apolo Esse não é de Cê Mas esse é meu Esse é meu Esse é meu Esse aí vai entrar Esse vai entrar Esse está comigo O que fala Que esses homens Compram a terra Compram o boi Que as homens Chama a irmã Que está bom São morado Afinal de as homens Eu sei Vamos na dor de mel Mas vamos orando Vamos com o contato do médico Mas que desculpa Esparra a porta Porque ele já teve Um louco lá na vista Ele disse Está tudo certo Diz que os homens Vão estar lá na frente Para que esse moço Vem essa junta de pães O dia da sede Para que a gente Fica deixando A congregação O dia da sede Para encurtir O movimento paralelo A gente quer A expressão do céu Eu sou crente em Jesus Eu sou salvo em Jesus Eu estou em comunhão Com Jesus Mas nós deixamos De expressar isso Quando faltou Eu não tinha De entrada Eu não tinha Eu posso Toda a igreja Que muda Mas não